A primeira muda de café chegou ao Brasil vinda da Guiana Francesa no século XVIII pelo sargento Francisco de Melo Palheta. Hoje somos o maior produtor e exportador de café do mundo. De acordo com os últimos dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de 2022 bateu a casa de 50 milhões e 900 mil sacas. São Paulo, terceiro maior produtor do país, conta com mais de 200 mil hectares de plantação e 17 mil e 300 cafeicultores. O êxito dessa cultura vem em grande parte de pesquisas, assistência técnica e investimento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Essa integração que houve da Secretaria, os órgãos do governo como o IAC, o Itaú, a APTA, o trabalho maravilhoso que a Cate fez, isso tudo chegou na ponta, que chegou para a gente, o produtor. O concurso estadual Qualidade do Café Paulista é a consagração desse trabalho que une a assistência técnica às boas práticas no campo. Isso estimula o produtor a melhorar a qualidade do grão para obter a certificação de café especial. Para isso, a classificação deve ultrapassar 80 pontos. A gente tem trabalhado juntamente com o cafeicultor na orientação de campo e também no sentido de fazê-los sempre buscar a melhoria da qualidade do café, para que nós possamos sempre estar participando de concursos e sempre estar despontando com bons resultados, boa pontuação desses cafés. Na 21ª edição do concurso estadual Qualidade do Café Paulista, 184 amostras foram analisadas e 175 foram classificadas. Dessas, 10 foram premiadas em 4 categorias. Coffee Arábica Convencional Preparado por Via Seca, Coffee Arábica Convencional Preparado por Via Úmida, Coffee Arábica Convencional Preparado via Fermentação Induzida e Coffee Arábica Orgânico Preparado por Via Seca. Para quem venceu, entre tantos inscritos, a sensação é única. Nunca esperava que nós íamos chegar nessa pontuação e que nós íamos ganhar em primeiro lugar. A emoção é muito grande. Dona Maria recebeu pontuação acima dos 90 no café produzido na Barra do Turvo e conquistou o primeiro lugar na categoria Café Arábica Convencional Preparado em Via Úmida. Mário, o engenheiro agrônomo que deu assistência a ela e outros produtores da região, comemora os resultados. Nós conseguimos ter 90 pontos com 300 metros de altitude. Então, vencemos o Paradigmas e hoje Barra do Turvo se torna uma nova fronteira para a cafeicultura no estado de São Paulo. João Paulo levou o segundo lugar na categoria de Café Arábica Orgânico Preparado por Via Seca. Trabalhamos muito para que o orgânico possa, de fato, ocupar um espaço como um café especial. Acho que isso é possível. E esse prêmio mostra isso, não só para mim, para a minha família toda, mas também para as pessoas que trabalham conosco e para a região. A cafeicultora Flávia Lancha e sua família, produtores de café da Alta Mogiana, conquistaram o segundo lugar na categoria Via Seca e sétimo em fermentação induzida. Quando a gente olha para essas premiações, o quanto também a procura por cafés especiais tem crescido no mundo todo, vale muito a pena. Então, gente, para quem está aí nessa dúvida, eu digo, vale muito a pena sim. Participar de eventos como o concurso estadual Qualidade do Café Paulista também agrega valor ao produto final e incentiva a adoção de boas práticas no campo. Nós, da pesquisa, estamos gerando tecnologias aqui e tanto para o agricultor familiar, os empresariais, a tecnologia está aberta para todos. A forma como esse concurso foi construído é uma forma séria, com provadores reconhecidos internacionalmente. E isso deu o resultado que deu. Isso é absolutamente incontestável em qualquer lugar do mundo. É aí que começa a valorização do produto que ele faz em casa, que ele passa a ser reconhecido e passa a ter uma melhor remuneração. O nosso objetivo é que ele faça uma agricultura ou uma cafeicultura absolutamente sustentável, mas que antes de tudo seja também sustentável economicamente. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Governo de São Paulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto